Eu acredito, eu acredito em Robson e Fátima Eu acredito e tenho confiança, com ele a segurança Agora vai mudar do interior a capital, o povo grita feliz Essa dobradinha é tudo que eu sempre quis Eu acredito, é Robson no governo e Fátima no Senado Pra fazer muito mais, eu acredito em Robson eu acredito Eu acredito, vou votar pra mudar, eu acredito Robson governador e Fátima no Senado pra fazer muito mais Eu acredito, eu acredito em Robson e Fátima Eu acredito 55, 55, 55, 55 Eu acredito na saúde e educação, no ronda cidadã, na coragem pra lutar Tenho certeza que o povo quer mudança, Robson é a esperança, resistência pode igual Eu acredito e tenho confiança, com ele a segurança Agora vai mudar do interior a capital, o povo grita feliz Essa dobradinha é tudo que eu sempre quis Eu acredito, é Robson no governo e Fátima no Senado Pra fazer muito mais, eu acredito em Robson eu acredito Eu acredito Vou votar pra mudar, eu acredito Robson governador e Fátima no Senado pra fazer muito mais Eu acredito, eu acredito em Robson e Fátima Eu acredito Vamos acreditar em um grande do norte Governador é Robson e Fátima, 55 E a senadora é Fátima Bezerra, 1, 3, 1 É a força do seu voto Eu acredito E a senadora é Fátima Eu acredito